Agora estamos nos dois Maravilha Deixa eu só chegar mais um pouquinho Chega pertinho que eu sou gordinho, você é magrinho, cabe os dois na tela Não, mas a gente está Beleza pessoal, valeu Conexão dupla aqui, né? Aqui duas transmissões ao mesmo tempo Mas vamos lá, pessoal, agradeço a todo mundo Que está chegando aí, estou aqui com o Paulo Henrique Araújo Estamos aqui em BH Chegamos agora a pouco, estamos no hotel ainda Por que? A gente veio aqui para participar do painel conservador Então o Paulo Henrique vai participar como palestrante E eu estou vindo aqui justamente para fazer a cobertura de imprensa Como essa transmissão que é a primeira que a gente está fazendo ainda do hotel Só para passar para vocês, inclusive Eu acho que vocês gostam desse tipo de material Material meio de backstage, né? Exatamente Submundo aqui dos gabinetes ilícitos, né? Como funciona Alguém teve a ideia genial Alguém teve a ideia genial De colocar os palestrantes aí no mesmo hotel Vai dar muita resenha, né? Não tem jeito A gente já saiu para almoçar junto Já bateu aquele papo Já está comendo solto aqui Os planos daquele jeito, né? E aí a gente está agora aqui transmitindo nos dois twitters No meu e no do Fernando É, inclusive a gente tentou fazer a transmissão antes Pelo YouTube Lá no meu canal, no Comunicação e Política E o Paulo Henrique Araújo também Que está com um canal próprio agora Também tentou pelo canal dele E ambos deu errado, tá bom, gente? Então assim, algumas pessoas me mandaram mensagem Ah, Fernando, eu acho que derrubaram o seu canal Não é o caso, tá? Graças a Deus aí Não é o caso Mas assim, vamos superar O YouTube realmente de vez em quando Ele dá uns bugzão Mas a gente que é produtor de conteúdo A gente está acostumado com isso daí Beleza? Agradeço a todo mundo Peço aí que vocês compartilhem DRT aí no Twitter Jogue isso para frente Para que o máximo de pessoas possíveis Sejam alcançadas Eu quero fazer aqui um tipo de Fazer algumas perguntas aqui Para o Paulo Henrique Para falar um pouco sobre o evento O que vai acontecer E também os temas que a gente está vendo São os temas que estão em cima da pinta Nesse momento Que não tem nada aí Que tomou mais a nossa atenção Do que a questão das fake news Ontem Que foi debatida lá no Foi debatida lá na CPMI das fake news Eu estava lá presente O Alan foi quem Foi inquirido pelo Alexandre Frota É o que eu comentei Foi inquirido Pela senhora Lídice da Mata também Pessoas incríveis Incríveis Totalmente ligadas a partidos democráticos Estão sempre ali preocupados com o bem-estar da nação Acima de tudo A nata A gente está, infelizmente, né pessoal A gente está num modelo Num país onde o modelo político A constituição A regra do jogo é essa A regra do jogo é essa aí É muito ruim Você vai ali Você vai ali Para uma comissão parlamentar De inquérito daquela O deputado Um deputado Um senador Igual aconteceu com o Humberto Costa Ele bate na mesa Ele te xinga Ele grita Ele esbraveja com você E você tem que ficar quieto Porque a regra do jogo é essa Se você quiser falar no mesmo tom Você sai de lá o gemado Então assim A regra do jogo é essa Nós estamos aqui também O eleitor Você junto com a gente Todos nós que estamos votando Num novo projeto A gente está querendo mudar isso também Mudar essas regras do jogo brasileiro Não são regras boas Se você for falar sobre o nosso sistema eleitoral É um sistema podre Totalmente injusto Injusto até com os candidatos É injusto com o eleitor É injusto com os candidatos Então assim Ninguém disse que ia ser fácil A gente sabia que não ia ser fácil E estamos indo agora Tentaram acuar o Alan Está aqui A nossa amiga Langner Simone Está falando Eles esperavam acuar Esperavam ver o Alan acuado Não conseguiram E eu gostaria Paulo Henrique Já que é um tema que Eu sempre vejo você falando muito sobre isso Eu gostaria de saber assim E a gente não conversou sobre isso ainda Eu gostaria de saber Paulo Henrique A tua leitura Do que aconteceu ontem E de como você vê Essa questão Da transmissão Da comunicação Da esquerda A comunicação da direita A comunicação Na campanha política O que aconteceu ontem Parece que a esquerda Não esperava isso E levou um susto ontem Com o Alan falando Então assim O que você enxergou disso O que você leu Desse evento de ontem Olha cara O pessoal vai Vai me cortando Porque senão pode virar um monólogo Vamos lá Fica à vontade Mas de maneira geral O que a gente Pude perceber É como você falou É um circo armado Eu tenho que comentar ali A senhora Lídice da Mata Ela falava Olha Você é assim 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 Assado E é isso Aí ele Não Eu perdi um processo aqui Aliás Eu só tive que dar um direito De resposta Mas eu ganhei outros três processos E é um processo Que eu acompanhei de perto Lá dentro do Terça Livre E o Alan falou 100% da verdade ali E ela estava assim Não, não Você tem que falar Isso aqui que eu estou falando Foi praticamente isso Que ela disse Fazendo ali Um uso da linguagem De maneira diferente E esse é um ponto Que eu sempre falo Nos meus conteúdos Seja escrito Seja podcast Seja vídeo Que é o que Pessoal Estejam atentos Ao uso da linguagem Quem não domina o idioma Quem não domina a linguagem Não sabe como ela funciona Sempre vai ser enganado Porque esse pessoal O que eles tentam fazer A primeira coisa Isso já entra na parte Da comunicação Fernando É justamente Você subverte a linguagem De uma forma Que a pessoa Curte o horizonte De consciência dela Porque se você pega Por exemplo Uma pessoa Vai falar Vai ter um vocabulário Quando você começa A mudar muito Os sentidos das palavras E começa a cortar Palavras do idioma E você começa também A Como eu posso colocar aqui Comprimir elas Dar outros sentidos Para o que Cada palavra tem Você reduz isso Em torno de 4, 5 mil palavras Então automaticamente Você diminui O horizonte de consciência Das pessoas Se a pessoa tem O horizonte de consciência Ela não consegue Expressar aquilo Que ela sente E você vai Trabalhando isso Com outras amarrações Como por exemplo Politicamente correto Porque o politicamente correto Induz você A agir dentro De um padrão O mascotinho deles Você pega É um pinguinzinho Bonitinho ali Com a lupa na mão Entra lá no site Da revista Piauí Tá na revista É revista Piauí.ol.com.br O mesmo mascote Tá vestido de Tcheguevara Qual a isenção Que você tem Em cima disso daí Esse é o jornalismo imparcial Esse é o jornalismo imparcial E é não Porque Segundo a senhora Lídice da Mata Não É porque aqui Esses institutos aqui De checagem de fato Classificou como fake news Acabou É isso aqui E agora Eu sou muito nerd Eu gosto muito de quadrinhos Não sei se você já leu Ou já assistiu Watchmen Já Já O Rorschach Ele fala ali Mas peraí Quem vigia os vigilantes Né Que inclusive Foi uma outra crítica Que eu fiz A um tweet Do general Paulo Chagas A quem eu tenho Uma estima grande Né O general Paulo Chagas Mas ele Ele soltou um tweet Um tempo atrás Falando justamente Sobre isso E ele tava falando Não Porque agora Existem psicopatas E doentes Tanto de esquerda Quanto de direita E precisamos ter o controle E tal Eu falei simplesmente Ok general Mas quem vigia os vigilantes Porque assim O que nós temos hoje Por exemplo Você tá em Brasília Você tem muito mais autoridade Pra falar isso do que eu Mas o aparelhamento do estado É uma coisa absurda O pessoal Tem uma ilusão no Brasil Que é assim Ah eu coloquei o presidente lá Fiz o meu papel O cara O cara O pessoal enxerga O presidente da república No Brasil Como uma monarquia absolutista Como se o rei Desse uma canetada De cima a baixo Tudo funcionasse Elegemos o Bolsonaro Então agora o Brasil Vai se transformar Numa máquina administrativa Bolsonariana E não é assim Na canetada Se a gente for pegar Só os cargos comissionados De segundo, terceiro E quarto escalão Que a gente tem Dá em torno de Dez a doze mil cargos Pra ser preenchido Dentro da estrutura do governo Aí você pega Todo mundo da esquerda Que tava lá O que o pessoal começou a fazer Você sabe muito bem disso Apagar tudo que é Perfil de internet Você não tem mais Histórico de ninguém Você não sabe mais Quem é quem Através do histórico De internet Exatamente Então como é que você Vai rastrear Por exemplo Aquele negócio Da época que o Vélez Era o presidente O ministro da educação Pegaram um rascunho De uma carta De uma circular Que ele ia soltar Pra todos os colégios E aí Pegaram esse rascunho Colocaram lá Deus acima de Brasil acima de tudo Deus acima de todos E soltaram isso E isso virou Nossa Mas estão usando A máquina E investigaram Internamente Dentro do ministério Da educação E O que que viram Que foi alguém Que soltou isso Antes da hora Semana passada Entrevisteu o ministro E ele comentou O seguinte Pra gente Na entrevista Tava lá Com o pessoal Do movimento Brasil conservador Que quando ele Entrou No ministério Teve funcionário Concursado Que não pode ser Mandado embora Que cuspiu Na cara dele Caraca Dentro do ministério Dentro do ministério Meus amigos Então vocês tem noção Do que é isso? O ministro de estado Falando isso E agora A gente vai começar A discutir no Brasil O fim Da instabilidade Do funcionário público Pro futuro Porque se você falar Disso pro passado Você cria uma guerra civil E eu estou vendo Pessoas da direita Criticando isso Eu tenho falado Se nós entrarmos nessa De defendermos Os nossos benefícios Nós não vamos fazer A transformação Que nós queremos fazer Então nós precisamos Abrir mão Dos benefícios Aquilo que nós Tanto cobramos Dos políticos Ah, mas tem que cortar Na própria carne E você, meu amigo Que votou Jair Bolsonaro Você vai cortar Na própria carne também Ou não Então assim Esse ponto que você Está falando é incrível O cara foi lá Cuspiu na cara do Weintraub Que é o ministro da educação E está lá ainda Não foi demitido Não foi exonerado Porque não pode ser Você cuspir na cara De alguém No funcionalismo público Não é administrativo Mas uma exoneração Jamais Inclusive se ele foi exonerado É bom para ele Porque ele entra na justiça E a causa ganha Então assim Esse é o cenário Que a gente está vivendo Hoje no Brasil Paulo Henrique Me fala um pouquinho O seguinte Ontem Estou juntando aqui Ombro a ombro Com Rui Falcão E os dois Antes de começar a comissão Trocando figurinhas Se abraçando Rindo Num trabalho assim Que você vê Que é um trabalho combinado Então nós temos Aquele comunismo Mais clássico Que é o Rui Falcão E nós temos aí As marionetes Que se acham deuses Como Joyce Hellman Como o Fruta Que estão lá Achando que estão Por cima da carne seca Eles estão achando Que eles manobram O Rui Falcão Frota perto do Rui Falcão O Rui Falcão Põe o Frota na coleira E sai passeando Pelo congresso Mas o Frota não acha O Frota acha Que ele é um pitbull E o Rui Falcão É um chihuahua Deixa ele O pagamento dele Vai vir por parte Da própria esquerda Não é a gente Que vai castigar o Frota não A esquerda Vai moer o Frota Ele vai usar ele Como espantão Como É cara É carninha de vaca Na hora que ele servir O propósito dele Os próprios caras Vão queimar Porque sabe Que ele não é confiável E com ele Todos os A nova direita Que saiu aí Do apoio do governo E foi aí Para a social democracia Para o isentismo Seguindo isso Que você está falando Paulo Henrique Então nós estamos vendo aí Uma manobra Que está muito relacionada Focada na comunicação A gente está vendo A esquerda Preocupada Com o Terça Livre Com os canais de Youtube Com os podcasts Com todas as ferramentas De comunicação E eu fiquei com a sensação De que isso Que você está falando Eles tentaram delimitar O campo de expressão Da direita E Segundo lugar Eles tomaram Do Alan Isso é óbvio Eu vi até Leitura de canais De esquerda Como o Congresso em Foco Que é de propriedade De um petista Eles fazendo uma leitura De que O Alan do Terça Livre Moeu Os congressistas Sendo assim A esquerda Ela Você acha que a esquerda Vai tomar um choque Vai entender Que eles perderam A voz nas redes sociais E ano que vem É ano de eleição Muito importante Que são as eleições Minoritárias Você acha que a esquerda Vai ter capacidade Para se reconstruir O seu diálogo E conseguir montar Um plano De comunicação Você acha que a esquerda Ainda tem volta Porque hoje é claro Que as redes sociais São nossas Da direita Você acha que a esquerda Ainda tem chance De voltar a falar Com o eleitor Tem Tem E não é pouca E o pessoal Às vezes se ilude Muito com isso Só que assim Não é um processo Que você Tem que analisar Isoladamente Só do Brasil Por exemplo Então eu vou separar Em duas partes Acho que aqui Muitas pessoas Já leram 1900 Hernando Existe uma coisa Chamada Ministério da Verdade Nesse livro Quem não lê Esse livro É leitura básica É um romance Do George Orwell Um esquerdista Que ele escreveu Esse romance Como uma crítica Ao comunismo de Stalin Ao Estado stalinista E ali nós temos O Ministério da Verdade Que ele manipula A verdade Como ele quer E isso estava acontecendo Ontem A olhos Teve um momento Que o O pessoal Perguntava as coisas Para o Alan Porque tudo aquilo ali É decupado depois É transformado em texto E é assinado E eles falam assim Não, mas Eles queriam que o Alan Falasse exatamente Determinada frase Do jeito que eles queriam O Rui Falcão Deixou isso muito claro O Rui Falcão Deixou isso claríssimo Ele Não, você me responde Do jeito que eu quero Porque ele estava aplicando A maiótica socrática No Alan Porque o Alan É muito ligeiro com isso Ele tentou aplicar A maiótica socrática No Alan Para nisso O que ele fizesse Ele pegasse a retórica Dentro da resposta Que ele planejou ali Isso ir para os autos E eles manipularem isso Como recortes Da realidade Eles não iam mentir Eles iam fazer Recortes E implantar uma versão Oficial Do que eles queriam Documentada Não importa o vídeo Não importa o que está no YouTube O que importa é o que está documentado E assinado pelo Alan Por isso que eles tentaram Fazer a mesma jogadinha Do sigilo bancário Pessoal Exato É a mesma coisa Obrigado Bia Kicis Pelo auxílio que você deu Foi imprescindível A tua participação Lá E esclarecimento Pela tua experiência Da área Do direito Que não é a nossa área Não é a área do Alan Muito obrigado Exatamente E assim Cara Se for abrir a conta Do Terça Livre Vão lá com o burro na água Vai ser a mesma coisa Do crachá Porque vocês viram Como eles perguntavam Do crachá Não Mas e esse crachá Eles se perguntavam De uma forma Que quem está assistindo Fala Eles sabem Que tem alguma coisa E está querendo pegar O cara na curva Cara Rodar Assessor Deve ter dado Pirueta Deve ter dado Cambalhota Mortal Descosta Mortal De frente Como diria o pessoal Do canibal Para encontrar isso E depois Não O crachá Está tudo certo Não teve nada Demais com o crachá Realmente Foi do jeito Que ele está falando Mas quem Viu só a pergunta O cara já sai com aquilo É a mesma coisa Do cara que só lê Headline O cara entra no portal Da Globo Lê a notícia Bolsonaro Filha da puta Bolsonaro isso Bolsonaro aquilo Não sei o que Governo não sei o que PSL e tal Carlos Bolsonaro Olavo não sei o que Cara acabou É assassinato de repudação Por headline Por quê? Porque o brasileiro Geral O afegão médio Ele não lê Ele pega ali a headline E o resumo da notícia Acabou E o cara começa a sair Fazendo os juros de valor E aí é um outro problema Que o Olavo fala E eu estou puxando o nome Do Olavo aqui de propósito O professor Olavo Ele sempre fala Que o brasileiro Ele tem uma sanha Ele tem uma tara Por ter opinião Sobre qualquer coisa Ele quer ter opinião Sobre tudo O cara Ele não sabe de nada Mas ele quer ter opinião Sobre tudo E ele tem um lado Ele descrente com a convicção Que ele às vezes Não sabe nem do que ele está falando E aí Falei do professor Olavo Dei essa abertura Por quê? Você perguntou A esquerda tem como voltar? Cara A esquerda está voltando E ela está fazendo Um barulho infernal E ela está fazendo isso Aqui na América Latina Meus amigos Eu estava até conversando Com o Fernando Enquanto a gente estava almoçando Não propriamente Sobre essa questão Da comunicação Mas a gente estava falando Sobre o que está acontecendo E eu estava falando para ele Que eu e o senhor Sepúlveda Há uns três episódios Já do meu podcast O Pod Conserva Todo sábado A gente faz a análise da semana A gente começou a traçar Esse movimento Do furo de São Paulo Lá no Os programas de lá para cá Você vai vendo A gente montando A trajetória E muita coisa começou A culminar No final do mês Que a gente tinha traçado lá atrás Inclusive que o furo de São Paulo Estava por trás E aí você pega Poxa Mas por que aqui no Brasil Eles não conseguem De uma maneira tão simples Nem o PT conseguiu O Brasil é dois quilômetros Menor que a Europa Só Todos os países da Europa Cabem dentro do Brasil Então o processo aqui É muito mais difícil Mas você consegue fazer Diversos currais eleitorais Como acontece Em muitas regiões do Nordeste Aqui em Minas Gerais Infelizmente a gente sabe Que Minas Gerais É totalmente tomado pela esquerda Seja no âmbito social Político Dentro da igreja Enfim Tudo que é canto Rio Grande do Sul Está começando a se limpar agora Mas o Rio Grande do Sul É outro estado Que é totalmente tomado pela esquerda Então assim Nós temos diversos O Acre O Acre também é tomado pela esquerda Então Eles conseguem tomar polos Aqui no Brasil Mas cada estado desse É um país Em qualquer continente do mundo Aí você pega Por exemplo Equador O Rafael Correia Estava no foro de São Paulo E o Rafael Correia Estava foragido Até pouco tempo atrás O Interpol Estava atrás dele Escondido lá em Caracas Ele rachou com o Lenin Moreno O Lenin Moreno Não se Ele rachou Justamente no momento Que o Trump Perdão O Maduro Ele Teve uma tentativa De tomada de poder No dia 1º de maio Dentro da Venezuela E aí o Lenin Moreno Ele apoiou Esqueci o nome do cara agora Um outro marxista Que enganou muita gente lá Equador? Não Da Venezuela Da Venezuela O cara que era o presidente da Assembleia O Juan Guaidó Guaidó Obrigado Então o Guaidó Ele apoiou o Guaidó O Lenin Moreno É tanto que No Palácio de Miraflores O Maduro foi lá E chamou O Lenin Moreno De nazi-fascista Ele já imputou a pecha Ele com Todo aquele pessoal Comprado a mortadela Venezuelana Mesmo esquema Mesmo esquema O povo Não sei o que As armas Leni Moreno Nazi-fascista Aí depois falou do Bolsonaro Falou do Trump Falou do golpe Não sei o que É a mesma coisa É o mesmo modelo Então o Rafael Correia Ele tem todo o apoio Do Foro de São Paulo Do Grupo de Puebla Inclusive eu quero fazer Um vídeo Só decupando isso Sobre o grupo de Puebla E aí você vai pro Peru Pra quem não sabe O que tá acontecendo no Peru O Peru teve um imbróbulo Tão grande De uma briga entre os poderes Que é exatamente Um laboratório Que o Brasil Principalmente o presidente Bolsonaro Ficar de olho Porque ali foi uma briga Entre os poderes Tão grande Tão grande Que é o que poderia acontecer Aqui no Brasil Se o Bolsonaro Não tivesse a cautela Que ele tá tendo Se ele fosse pra cima Como muita gente Fica pedindo Nervoso Metendo o dedinho Na câmera Cadê? Tinha que fazer isso mesmo É o tipo O pessoal Que não olha Pra realidade Que tá acontecendo Não entende Que política Infelizmente É a ciência do possível É assim que A política funciona Uma coisa É o campo das ideias Outra coisa É o campo prático Então o Peru A crise tá acontecendo No Peru Simplesmente É pelo controle Do judiciário deles Então essa crise No Peru Gerou um grande embate Onde o presidente Do país Desfez o Congresso Nacional E o Congresso Nacional Foi lá E derrubou Na verdade Não Eles É Como Interditaram Interditaram O presidente da república Por 12 meses A vice Que o presidente Já era o vice Porque o presidente Que foi eleito Foi afastado Por envolvimento Num escândalo Que envolvia O petrolão Aqui a Lava Jato No Brasil Com o grana Da Odebrecht Tá E inclusive A Keiko Fujimori Que é filha do Fujimori O ex-presidente do Peru Também Que chegou a ter Seu preso Já morreu o cara Então assim Olha o imbróglio Do foro de São Paulo Dentro do Peru E aí a vice Em solidariedade Ao presidente Ela Renunciou E aí isso Gerou uma Instabilidade Ele teve o apoio Das forças armadas Voltou Só que não tem Assembleia Nacional No Peru No momento E automaticamente Uma nova eleição Que vai ocorrer Em janeiro No Peru Então o governo Do Peru É totalmente provisório Por decreto Não tem nem congresso Foi o que aconteceu No Peru Tudo isso Porque lá o judiciário Não é igual Aqui no Brasil O STF Tem o mesmo poder Do congresso E tem o mesmo poder Do executivo Lá no Peru O judiciário deles Tá um degrau Abaixo Então assim A gente tem Toda a questão Do petróleo Que foi feito Lá A concessão De royalties E etc No Equador Que foi o que gerou A crise no Equador Com a mãozinha Do foro por trás Nós temos Nós temos isso No Peru E aí a gente Tem o Chile O Chile É a mesma O Chile Pessoal É aquela máxima Existe uma máxima Que fala muito Sobre as guerras Que eu acho Que tem tudo A ver com isso Tempos difíceis Criam homens bons Homens bons Criam tempo de paz Tempos de paz Criam homens fracos Que criam tempos difíceis Que criam guerras Infelizmente A gente está passando Por esse processo A gente vê Um afrouxamento Dos valores Principalmente Depois daquela geração Que não viveu A grande guerra Que eu considero A primeira e a segunda guerra Uma guerra só Com armistício no meio Então Quando nós tivemos A guerra mundial finalizada Toda aquela geração Que viveu aquilo Ela criou Material intelectual Ela protegeu Os valores ocidentais Depois Veio O maio de 68 Lá de Paris Onde começou O movimento hippie Começa tudo isso E aí a gente começa A ter um declínio Dos valores Em diversas áreas Na música Sexualmente E isso vai Ampliando a coisa Para todos os lados Então Só para dar esse parênteses A gente volta Para cá Para a questão do Chile Por que eu fiz esse parênteses O Chile é um país Que como qualquer outro Tem problemas Mas é a maior economia Da América do Sul Ainda é Ainda é Só que A esquerda No Chile Ela ainda É muito forte E eles tem A mesma carta Que sempre é puxada Aqui no Brasil Que a carta da ditadura E aqui eu não vou me arriscar A fazer um detalhamento Muito grande Sobre o Pinochet Porque eu preciso Estudar muito mais Para poder falar Sobre o Pinochet Mas Como aqui no Brasil Não foi Esse satanás Todo Como o pessoal Preta Então Tem que tomar Um cuidado muito grande Mas De funcionários De órgãos públicos De empresas privadas Querendo trabalhar E os sindicatos Não deixando Então a organização De sindicatos No Chile Que é braço da esquerda Desde Lenin Lenin usou os sindicatos Usou os marinheiros Usou essa galera toda lá Começou a usar dentro do Chile De novo E aqui no Brasil A gente tem a questão Das manchas de óleos Tem a questão da queimada Ou seja Aqui no Brasil A fritura Ela é muito mais Da rã Na água quente Na água fria Você vai Esquentando a água Sem você perceber Você está dentro do caos Então por exemplo Esse negócio que aconteceu Na semana passada Do caso da Marielle Fernando Eu vou falar uma coisa Para você Para mim Na minha opinião Na minha visão Isso foi uma tentativa De criar comoção pública Para tentar gerar Protestos nas ruas E as pessoas Que não são antenadas Dentro da política Como um todo Pegar esses protestos Inclusive a direita Eles não estavam mirando Na esquerda Eles não queriam estimular O militante de esquerda Porque o militante de esquerda Ele não é movido Por acontecimentos Por emoção O militante de esquerda Ele é movido Por uma hierarquia Ele recebe Uma ordem de comando Verticalizada Onde fala Amanhã Eu quero você na rua E aí eles mandam Fazer um comunicado Para a secretaria de saúde Liberando os funcionários Do trabalho Comunicado Para a secretaria de educação Amanhã não vai ter aula Então assim Não pense você Que quando você Ver a liderança Da esquerda Convocando Uma comoção popular Eles querem Tocar os militantes Da esquerda Eles não querem Os militantes da esquerda Eles não são tocáveis Eles recebem Uma ordem Verticalizada E eles vão Independente do motivo Quando eles fazem Algo como Marielle Como as girafinhas Da Amazônia Eles estão querendo Tocar quem? O cara que votou Bolsonaro O cara que votou Alckmin Amoedo Álvaro Dias E pegar a parte Do eleitorado Do Bolsonaro Que é a turma Que prefere Defender o próprio Ponto de vista Do que defender Um projeto De país E essa turma Fala o que? Eu jamais vou abrir mão Da minha opinião Não quero saber Eu não sou Bolsonaro Eu sou eu mesmo Eu quero ter a minha opinião Grande coisa Você ter a sua opinião Quem é Fernando Melo Diante de todo o conhecimento Político que a gente tem No Brasil Quem é Paulo Henrique Então nós temos que entender Que nós estamos todos Envolvidos num projeto E esse projeto Precisa da nossa adesão E não que nós tenhamos Cada um o seu próprio Projeto particular Então é isso que você Está falando assim Só para deixar muito claro Eu concordo Absolutamente contigo Isso que aconteceu Com relação a Marielle E tendo a participação Do maior telejornal Da maior rede de TV Da América Latina Uma das maiores do planeta Isso foi Isso foi uma tentativa De comoção popular Que inclusive Se enquadra perfeitamente Na lei de segurança nacional Como uma tentativa De desestabilização do poder E derrubada do chefe de estado E complementando O que você falou agora Sobre a questão De cada um proteger o seu A gente volta lá No assunto do começo Lembra que a gente Estava falando Do funcionalismo público Exatamente Exatamente isso Demos uma volta aqui E voltamos Puf Porque aí é uma coisa Que eu sempre comento Meus amigos Política É de cima para baixo Ao contrário É de baixo para cima Falei igual Chaves agora Não Sim Não A política Ela é de baixo para cima A gente pega por exemplo Eu vou pegar Um exemplo Dos Estados Unidos Para pegar bem isso daí Nos Estados Unidos Você tem Os condados Você tem as cidades Aí as cidades Você tem os condados E aí você tem os estados E aí você tem a união Nos Estados Unidos É o seguinte Você pega Uma norma Uma regra Você aplica No seu bairro Se isso deu certo No seu bairro Entra para a votação Na Câmara Municipal E vira um projeto Na cidade Se na cidade Deu certo Teve adesão É proposto para o condado No condado Deu certo Pô legal Vamos tentar implementar Para o estado E cada estado Tem autonomia Totalmente diferente Da unidade federal Porque os Estados Unidos Foi formado O nome deles É Estados Unidos Não é à toa Porque Cada estado É como se fosse Um país Que tem um poder Federal Que tem que ter O mínimo É um estado mínimo De fato Ele precisa ser Um estado mínimo E o grande embate Que vem acontecendo Nas últimas décadas Nos Estados Unidos É justamente O inchaço do estado Porque querem transformar Os Estados Unidos Num sistema absolutista De cima para baixo Como é no Brasil Já tentaram fazer isso Por exemplo Nas eleições De 2016 Então é um processo Muito complicado Fernando E aí Voltando ao que você Perguntou É possível a esquerda Voltar? Sim É possível Porque você tem Todo um esquema De manipulação Mediática De tentar calar Quem está falando Diferente Voltamos novamente No começo Lembra aquele exemplo Da bolha Que eu falei De você quebrar A flecha E costurar Essa bolha De volta É o que estão tentando fazer É criar os órgãos oficiais E o Ministério da Verdade Meus amigos Não acreditem em mim Pega aí Todos os portais Agora grandes Que a gente tem Terra UOL É o país Globo Abram Folha Veja Abram todos eles Vocês vão ver A mesma headline Em todos É o mesmo padrão A mesma notícia E se você for pegar A agência Que eles compram As notícias prontas Já É a mesma France Press Tem a Association Express Então assim E aí você entra No site desses caras Vai ver Quem financia Quem está por trás Faz um follow the money E esses caras Criam hegemonia Do jornalismo profissional Então você entra Lá no site da Globo Do O Globo Do jornal Ajude a manter O jornalismo profissional Cara Isso não é à toa A 1,99 Os caras não conseguem E muitas pessoas Aqui Pessoas Cara Patetas anônimos Como estão sendo Chamados aí Os patetas anônimos Abram a live E o povo Financia Exatamente Financia Acredita no trabalho E é esse mesmo pessoal Que manda mensagem Para as tias do zap Populariza a informação E está estudando Então assim O projeto da esquerda Está muito mais complicado Só que o que acontece Agora estão como uma serpente Com a cabeça cortada Estão se debatendo E é aquela coisa Será que Eles vão conseguir Picar a gente De alguma forma Que trazem A Europa É um país Que eu costumo dizer Que está emasculado A Europa está totalmente Emasculada É uma sociedade Totalmente voltada Voltada ao politicamente Correta A maioria dos países Existem polos Assim de No sentido Amplo da palavra Aqui né Para não ficar estranho Existem polos de resistência Mas são muito mais O interior Os grandes centros Já eram Você pega Paris Londres Madrid São totalmente Estados voltados Ao politicamente Correto Outro exemplo De ação da esquerda É Meu Deus Onde fica Barcelona Espanha Não Ele fica dentro De um Da Catalunha Dentro ali No nordeste Da Espanha A Catalunha Tem um problema Histórico Que eles sempre Tentaram se separar Da Espanha Que a Espanha É uma junção De vários reinos E um só Para quem De repente Não conhece A história da Espanha E Tu é educado É bunda livre Então tá Então se você Pega ali A Espanha O pessoal Gente O canal lá Não foi apagado Tem gente falando Para eu fazer as lives Pelo Comunicação e Política A gente está fazendo Aqui pelo Twitter Porque o Youtube Está bugado Mas meu canal Não foi apagado Tomara A gente entrou aqui No canal do Paulo Henrique Também Tentamos fazer a live Lá pelo canal Do Paulo Henrique Lá também não deu Beleza Lá no canal Do Paulo Henrique Também não deu Então eu acho Que é o Youtube Que está bugadão mesmo Mas vamos lá O Paulo Henrique Está falando aqui Para a gente Sobre a comunicação E a possibilidade Da esquerda Se eles votam Ou não votam Se acabou Exato Então você pega Por exemplo Na Catalunha Existe um Um movimento Separatista De séculos Não são de décadas Só que hoje Esse processo Foi totalmente Tomado pelo comunismo Todos os partidos Que estão ali Encabeçando O processo De separatista Da Catalunha São partidos Comunistas Então eles pegaram Uma causa Que já existia Pegaram toda Uma unidade Popular Que existe Em cima disso E transformaram Na hora que Se houver Essa separação Da Catalunha Coisa que eu não acredito Pelo menos A curto prazo Nos próximos cinco anos Mas vamos colocar Mas vamos colocar Que daqui a dez anos Isso aconteça Automaticamente Vai nascer ali Um estado Alinhado Ao Irã A Síria A Rússia A Coreia do Norte A China Venezuela Bolívia Então é É um processo Muito complicado E agora Vou voltar Então se vocês verem Como é ampla Essa questão Pra gente fazer Uma análise Não é uma coisa Que dá pra você Fazer da maneira curta Você pega A Argentina No meio de toda Essa treta Que nós tivemos Aí do Foro de São Paulo Por que a Argentina Ninguém mexeu Ferrada Economicamente Socialmente Todo mundo sem grana E o discurso lá Bateu forte Hegemonia De mídia E tudo mais E aí Lembra que eu falei Do Olavo Por que que Esses países Estão passando por isso E o Brasil De certa forma Não Porque nós Temos uma pessoa Como Olavo de Carvalho Aqui Que formou Culturalmente Uma geração Preparou Uma geração E o trabalho dele Ecoou Então nós temos Diversos alunos do Olavo Fazendo a diferença Hoje No Brasil A mensagem dele Não precisa ser dita Somente Pelo Olavo de Carvalho Então você Cara Olha Pode xingar Bater pezinho Tirar os livros Do Olavo Da livraria Faça isso à vontade O Olavo É o Olavo Chorem Esperneiem Chamem de seita Mas se hoje Nós estamos Tendo um respiro No Brasil Nós devemos Isso sim Ao trabalho Intelectual Do professor Olavo de Carvalho Você pode até Não gostar dele Como pessoa Dia a dia De rede social É uma coisa O que é o de menos Porque eu sempre Eu sempre falo Sobre isso no meu canal Paulo Henrique O que é o de menos De menor No Olavo de Carvalho É a própria pessoa dele Exato E todo grande filósofo É assim Nenhum de nós Nós conhecemos Platão Aristóteles E não dou a mim Não tenho a melhor curiosidade De saber Quem era Nessa questão É a obra E a obra É a obra imortal O Olavo de Carvalho Depois que ele morrer Vai acabar Pelo contrário Eu tenho certeza Que a gente vai começar A estudar muito mais Ainda Eu te digo uma coisa Daqui 100 anos Quem você acha Que vai ser lembrado Carnal Clóvis de Burros Ou Olavo de Carvalho Exatamente A resposta Acho que é simples Tem um cara O pessoal bate muito Mas ele escreve Algumas coisas Que vale a pena Você ler Que é o Pondé E o Pondé Uma vez eu vi ele Falando uma coisa Num livro dele Que eu achei sensacional O momento histórico Que nós vivemos Daqui 500 anos Não vai passar De um parágrafo Nos livros de história É uma realidade Porque é uma sociedade Emasculada Fraca Um ocidente Totalmente entregue Diferente de muitos Países do Oriente Então assim E é cíclico Pessoal É cíclico Porque nós podemos Falar assim Ah mas a internet Já tem 30 anos E tá aí Meus amigos 30 anos Dentro da história Não é absolutamente nada Se você pega A segunda guerra mundial Os efeitos Que ela causou No mundo A gente está Vivendo ainda Acho que a gente Não chegou nem na metade ainda E já tem quase 100 anos Agora o que dizer De um processo Que surgiu Com a internet Faz 30 anos Se o pessoal Vai lá Corta Desliga a internet Já era Daqui 50 anos Ninguém vai lembrar Ah um dia Nós tivemos a internet Na China Já tá com a Rússia De 1º de novembro Desse ano Onde estava O senhor Ângelo Coronel Presidente Da CPMI Das fake news Foi lá Ver como funciona O processo deles Etc Etc O que A Rússia fez A partir do dia 1º de novembro Ela instalou servidores internos Que qualquer informação virtual Na internet Que entre Ou saia Passe por um filtro Interno Controlado pelo Estado Ou seja Se você pode até Tentar mascarar Fazer qualquer outro Qualquer tipo de coisa Pra você Fazer um proxy De conexão Não adianta Toda saída de internet Passa por um filtro estatal Não tem como O Estado Tá controlando Toda a informação Coisa que já acontece Na China É E aí a gente vai entrar Por exemplo Nos nossos amigos parlamentares Que foram pra lá Trazer tecnologia Lobby Leitura de tela Leitura de rosto Leitura facial Leitura facial Tudo mais Daqui a pouco Fernando Eu não dou 10 anos Pra começarem a querer Importar pra cá Os aplicativos de controle social Que já estão implementando Já está em implementação na China É Enfim Então tem muito Caminho aí pra esquerda Vou voltar É exatamente Pessoal Eu agradeço a participação de vocês Eu peço que todo mundo Fique ligado Vamos lá O painel conservador aqui de BH Que é hoje Às 19 horas Ele não vai ter transmissão ao vivo Tá bom Porém Eu estarei fazendo A cobertura Inclusive é A minha participação Aqui no painel conservador Em Belo Horizonte É justamente fazer a cobertura Então eu peço que você Fique ligado aí No comunicação e política Lá no Youtube Fique ligado nos perfis aqui Do Twitter Eu vou divulgar Todas as plataformas Dos palestrantes A gente vai ter o Paulo Henrique Vamos ter o Rafael Nogueira Vamos ter o Bernardo Kister E vamos ter o Luiz Vilar Então são 4 palestrantes Falando num tema Num tema Que é um tema Bem abrangente Mas todos eles vão falar Sobre globalismo É um tema muito interessante Que todos nós Temos que aprender Cada vez mais É um tema novo Pra nós Aqui no Brasil É algo que a gente Tem pouco estudo ainda Então nós temos que aproveitar Essas pessoas Como esses 4 grandes palestrantes Que estão aqui Que sabem sobre isso Sabem do que estão falando Tem uma base literária Pra nos passar Tem informação sólida Então assim É uma oportunidade De vocês Junto com a gente Aqui Absorver esse conhecimento Eu peço que todos vocês Acompanhem aí A cobertura que a gente Vai fazer Essa entrevista Que eu fiz Com o Paulo Henrique Eu farei com os demais Palestrantes E hoje aí Eu vou passar o máximo Que eu puder De conteúdo pra vocês Agradeço aí A toda a coordenação Aí do painel conservador E eu espero que seja Um evento Desses iniciais Que estão sendo feitos Aí no Brasil Eventos conservadores E que seja um dos iniciais Pra que a gente Tenha esse tipo de evento Sendo a nossa rotina Aqui no Brasil Paulo Henrique Suas últimas palavras aí Bom pessoal Pra quem não me conhece Tá acompanhando aqui Pela transmissão Do Fernando PH Araújo 85 Aqui no Twitter E também no Youtube Ou se vocês jogarem lá Paulo Henrique Araújo Vocês me encontram Também E é o que o Fernando falou Não vou nem acrescentar nada Porque você falou Exatamente o que a gente precisa Formação Estudo E trabalhar a cultura A gente tá vendo Que o que? A política Tem um limite E esse limite Ele só pode ser quebrado Quando a gente quebrar Agora a hegemonia Cultural Que está aparelhada Dentro das instituições Na base da pirâmide Nós já conseguimos quebrar Bem Não foi tudo Que era necessário ainda Mas ali o miolo Que é o aparelhamento Da máquina pública Estamos bem longe De conseguir isso E a gente só vai conseguir Investindo aqui Na base da pirâmide Na formação social E cultural Dessas gerações novas Que estão vindo Exatamente Muito trabalho né? Muito Muito trabalho pela frente Uns 20 anos no mínimo Tem que começar uma hora Valeu galera Obrigadão Um abraço Ficamos nos 40 minutos Sim Sim Sim